Música Muito boa noite pra você que a partir de agora acompanha as principais notícias do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba O Cidade Alerta Minas desta terça-feira começa com registros de mais uma pancada de chuva em Uberlândia Imagens enviadas por telespectadores do Cidade Alerta Minas na Rondon Pacheco Que mais uma vez viram um grande rio em meio a cidade Forte chuva que começou novamente por volta de 5h30 da tarde Atingiu a cidade, pegou todo mundo de surpresa, uma tromba d'água praticamente Que acabou alagando vários pontos do município e deixando também muitas regiões sem energia elétrica Veículos ficaram ilhados, motociclistas aí foram derrubados pela força da água Há registro já de casas e estabelecimentos comerciais invadidos pela água E também pessoas que ficaram ilhadas no município A gente vai direto com o João Ricardo Camilo Que está na Rondon Pacheco e traz aí mais informações pra gente A Rondon que é um dos pontos mais alagados da cidade E um ponto que ontem mesmo nós mostramos, né João? Já que havia sido muito afetado e hoje novamente Acaba sendo palco de mais alagamentos na tarde desta terça-feira Boa noite pra você Oi Lu, boa noite pra você e pra quem está com a gente no Cidade Alerta Mais um dia de chuva forte em Uberlândia e mais um dia de transtorno por conta disso O que a gente viu há poucos momentos atrás aqui no início da Avenida Rondon Pacheco No bairro Custódio Pereira Foi de mais alagamentos, mais pontos de alagamentos causados então Por esse temporal que passa por Uberlândia também nesta terça-feira Com as imagens do Antônio Rodrigues vou mostrar pra vocês qual que é a situação de momento por aqui Nesse momento é esse trecho aqui, esse viaduto por baixo da BR-050 Então que costuma alagar mais uma vez nesta terça-feira Então registrou alagamentos sim A água baixou há pouquíssimo tempo A gente sabe que ao mesmo tempo que a água sobe rapidamente Ela acaba escoando e agora esse viaduto foi liberado Mas o que a gente viu há poucos minutos atrás foi o motorista precisando aguardar Aqueles que tem mais cautela, mais cuidado Mesmo assim alguns outros arriscaram E a situação que a gente vê é como a desse carro parado aqui do lado É por conta aí da altura da água Claro que tem todo esse transtorno Essa alça de acesso que o Antônio vai mostrar agora nas imagens A BR-050 nesse trecho aqui no finalzinho da Rondon Pacheco Também ficou alagada Não foi diferente pra quem também sai da BR-050 Pra acessar aqui a Avenida Rondon Pacheco Nesse momento então vou reforçar Que apesar da gente ver nas imagens Que a água já escoou Já não chove mais forte nesse ponto Cai uma chuva fraca Ainda é uma situação de alerta Segundo a CETRAN e a própria Defesa Civil Há alertas acesos, ligados na Avenida Rondon Pacheco Pra que o motorista tenha cuidado Ao menor sinal novamente dessa enxurrada Dessa chuva forte Deve-se deixar a via E aí já fica aquele conselho ao motorista Que estiver transitando agora E quem está nos acompanhando, claro A evitar não só a Avenida Rondon Pacheco Mas outros pontos de alagamento Isso porque, segundo a Defesa Civil Aquele alerta de chuva forte de ontem Ele continua valendo pra hoje Era por volta das 3h15 Quando inclusive um novo alerta Foi emitido pela Defesa Civil Pela possibilidade não só Dessa chuva forte Mas também de ventos fortes E continua ventando por aqui Apesar da chuva ter dado uma diminuída Mas o que a gente viu ontem É que essa chuva tanto vem rapidamente Como ela dá esse intervalo E como é típico desses temporais Pode voltar Por isso muita atenção Antônio, me ajuda a mostrar então Como é que está a cidade de Uberlândia Desse ponto a gente tem uma visão Principalmente da zona leste da cidade Ali no bairro Tibere Mas a gente consegue ver também A região central E assim como ontem Foi uma das regiões Onde a chuva caiu forte Também nessa terça-feira Inclusive tem chegado então Imagens, informações Do temporal que chegou Na região central Inclusive o terminal central Terminal de ônibus Nesse momento Sem energia Com queda de energia Por conta disso Tem chegado vídeos Relatos então Dos passageiros Que utilizam o transporte público A gente sabe Da intensidade Do fluxo desses passageiros Nesse horário Nesse momento Terminal central Operando Mas sem energia O que pode trazer transtorno Com a chegada Agora da noite Claro que a luminosidade Vai caindo E parece A informação que chega Inclusive É que a região central Não só o terminal central Mas o centro da cidade Com alguns outros pontos Também Sem energia Depois desse temporal Também Nessa terça-feira A chuva começou a cair Agora por volta Das 5 horas da tarde Uma chuva rápida Mais volumosa O que trouxe transtornos Não só aqui Neste ponto De onde eu falo Ao vivo da Avenida Rondon Pacheco Mas ao longo dela Como por exemplo Ali próximo Ao shopping Também Ao campus de educação física Da UFO Ali um ponto de alargamento Acabou se formando Deixando não só motociclistas E motoristas ilhados Quando essa água Acaba subindo Por isso É necessário cautela É necessário atenção Nesse momento Apesar da chuva Já ter dado Uma diminuída Continua então Esse estado de alerta Não só para Uberlândia Mas para a região Por conta Desse temporal Que a gente vê Segundo a Defesa Civil Nesse momento aqui Sobre a cidade de Uberlândia Há uma Cúmulos limbus O que significa isso? Um termo mais prático Uma nuvem Mais volumosa O que pode causar Então Essa chuva forte Aqui na cidade Outra imagem Que chega pra gente Nesse momento Inclusive Que a gente já tem acesso É na Câmara Municipal Ela fica bem próxima Ali da Avenida Ancial Móveis dos Santos No cruzamento com a João Naves Pontos também Que registram alagamentos E por isso A Câmara Municipal Também teve Aquela entrada A recepção Que fica na altura Da João Naves Também alagada Depois desse temporal São imagens Que chegam a todo momento De vários pontos Aqui da cidade Alguns pontos Já conhecidos Onde há Esse problema Esse transtorno Causado pela chuva O que pode acontecer Não só aqui Antônio Vamos mostrar mais uma vez O motorista Que acabou ficando parado Teve aquele prejuízo No carro Olha só Capô aberto A gente sabe Que aqui Há um ponto de alagamento Essa alça de acesso Que agora já está normalizada Ou seja O motorista que passa por aqui Já consegue fazer esse acesso Mas há cerca de 20 minutinhos A água ali Era alta Estava com enxurrada E aquele carro Não conseguiu passar Apesar dessa situação Agora mais normalizada Agora lida com essa situação Então o motorista Que provavelmente Teve esse transtorno Causado por conta Da enxurrada por aqui E aí E aí